Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do DGT Online no PS4. Tamo aqui com o pessoal do comando pra fazer a corrida DIRT 3 e um cara ali com um clã esquisito. Seguinte né pessoal, vamos lá fazer mais uma corridinha. O pessoal que vai participar é o Jonathan, o Davi, MRKidder, Patrick, Vitinho, Cauê, Paulo... Eita porra, bora lá então hein. Olha o cara véi, com a máscara bizarrona eu hein. Tá, vai ser corrida de off-road. Uh, curuma é bom hein velho. Cara, se for corrida, é corrida na terra né. Então eu acho que eu vou com curuma hein mano. Pera aí, eu não tenho nenhum tunado, mas bora lá. Que vale é corrida rapaz. Vamos gente, deixa eu mudar aqui ó. Uh, não deu tempo de mudar. Que isso mano, todo mundo foi de curuma? Teve gente que foi com o... Com o Jester. Acho que o pessoal que foi com o Jester vai se dar mal hein véi. Será que teve alguém que foi com o Massacro? Uh! O Massacro vai ganhar muito na velocidade né. Acho que o Jester também. Mas esse curuma ele gruda no chão mano. O troço é insano. Ele vira muito bem. Eita porra, não. Que loucura cara. Que isso, me jogaram pra baixo velho. E é lá em cima a parada. Eita, nós. Eu entrei em primeiro, mas não adianta nada né. Tem como subir? Não tem como subir mano. Ah, não. Será que dá pra mim subir aqui? Vamos ver. Consegui. Vamos, vamos, vamos. Pega o checkpoint véi. Todo mundo foi lá por baixo também mano. Pega. Boa. Que doideira aí. Os checkpoints dessa corrida aqui são bizarros mano. Hã? What the fuck velho. Que isso. Passou muito perto ali de bater nos dois né. Acho que um inclui... Ih, o cara saiu mano. O cara do clã esquisito saiu. Beleza. Não. Uh, aqui pelo menos é baixinho né. Então dá pra alcançar. Vamos lá Kuruma. Não decepciona rapaz. É, na verdade não é o carro que tá decepcionando né. É o piloto. Boa. Isso aqui é muito dirt mesmo hein véi. Olha só. Corrida passa aqui embaixo. Beleza. Ui, segura. Tá porra, aqui é meio difícil hein véi. O troço aí apertado. Beleza. Pra onde que é? Pra lá. Caraca véi. Circuitinho insano aqui hein. Segura aí. Opa, opa. Boa. Cara, eu tô muito afim de comprar um Kuruma. Só que eu acho que eu vou gastar muito dinheiro pra tunar ele né. Mas cara, o carro é bom demais véi. Eu acho que... Tirando os carros super né, lógico. O... Eu acho que o Kuruma e o... Putz, esqueci o nome do outro carro lá véi. Que eu gosto bastante. Ixi, esqueci. Aquele é 4x4 também. Que é um carro bom pra... Pra off-road. Hum... Ah, esqueci véi. Ah, eu tô... Outra hora eu lembro e eu falo pra vocês. Mas acho que vocês devem saber né. Que o meu é tunado. Inclusive é 4 portas. É tipo esse aqui né. Lembra o Subaru lá. Subaru Emprensa. Esqueci o nome dele véi no jogo. Enfim. Bora lá né. Eu acho que os dois são os melhores carros. Depois dos carros super né. São muito divertidos de usar véi. Uh, segunda volta véi. Boa. Corre... Nossa, só a frente do carro véi. Tomar cuidado com essa curva aqui. Essa curva é perigosa hein. Vambora. Aqui ó. Aqui é a trova parada hein véi. Tem que ir por cima. Aquela hora a gente pulou. Ih, na parte de baixo? Ah não, tem uma descida né. Pô, mas gostei demais desse circuito hein velho. Meio dificinho, mas... Muito da hora. Boa. Fora que esse Kuruma é... Não. Esse é o único problema dele né. Ele é muito fácil de capotar, não sei porquê. Talvez pela altura dele né. Ele seja um carro bem alto. A parte do teto. Ai, eu não tinha percebido. Tem uns... Umas luzinhas de freio no teto ó. Que louco. Olha o cara aqui. Vamos lá véi. Corrida insana gente. Bora. Pega, cuidado. Boa. Eu até ia tentar jogar em primeira pessoa véi, mas essa corrida aqui tem muito obstáculo, muita curva né. Então, meio complicado. Beleza. Pra onde? Pra lá né. Caraca véi, aquela capotagem ele foi insano hein. Será que... Eu acho que dando uma tunadinha nele, talvez ele grude mais no chão. Porque ele tem esse problema né. Ele capota muito fácil quando ele... Perde duas rodas do chão. Beleza. Tô indo de boa. Acho que não tem ninguém muito na cola não. Uhul. Ai. Beleza. Cadê o final véi? Segura. Uhul. Vamos carro. Vamos. Beleza. Isso aí. Não, 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 não. Mesmo lugar. Ainda peguei o checkpoint véi. Que isso hein. Aqui tem que voltar. Boa. Ó o cara aqui véi, tá insano hein. Tô vendo essa zoeira rapaz. Beleza. Segura. Acelerando hein. Acelerando insanamente. Ih, o Patrick vazou mano. Opa, tá aqui o final hein. Olha só mano. Kuruma deu conta hein. Só que é o seguinte velho. Deixa eu fazer um teste aqui. Parece que ele só acelera com a roda traseira né. Deixa eu ver. É, eu acho que ele só acelera com a roda traseira. Eu acho que ele não... Teoricamente não seria 4x4 né. Sei lá. Tinha que fazer outros testes. Vamos lá véi. Ufa. Corrida boa hein. Dirt 3. A corrida até lembrou um pouco o Dirt 3 né véi. Bastante... Ih, é só véi. Ih, acidente. Rapaz, é por cima mano. Ih, contando a NC. Minha, nossa véi. Ih, achou que o... Ih, nossa, o que que foi isso véi. Tô até bugando, glitchando tudo aqui na corrida gente. Não, que loucura, não é assim. Olha só mano. Nossa. Eu vi, eu vi essa zoeira aí hein. Ih, véi. Foi pro barranco hein. Ih, já era. Olha só os caras ganhando quase juntos véi. Vamos ver como ficou a classificação final. A corrida é boa né. Eu acho que o Kuruma Tunado ficaria muito melhor. Uh, dinheiro bom hein. Quase chegamos no level 137. Vamos ver como é que ficou a classificação e a nóis hein. Boa. Boa rapaz. Beleza, vamos ver. É... Uh, Vitinho foi bem hein cara. Melhor volta da corrida. 2h31. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Mais uma corrida aqui pra vocês no GT Online. Se você gostou deixa o like favorito. Qualquer dica ou sugestão deixa nos comentários, beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Um abraço. Falou. Falou.